Meia, vamos embora no Natal. Meia, nos explica por que meia. Porque ele gosta, porque ele pede, ele adora meia divertida. E aí eu sempre que encontro, compro meia e coméca contida, com coisa divertida. Coméca divertida, como aquelas tem um elefantinho e eu compro. Não, porque não, né, Matheus? Quer terminar com uma relação. É da meiúda. Com estampa engraçada. Tem um outro presente, mas vamos lá agora. Eu já sei o que é, não vou contar também. Mas eu trouxe meia. Meia, nove. Meia, hora de cu. Meia, hora de cu. Meia, hora de cu Meia, hora de cu!